A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas registrou no primeiro trimestre deste ano 30 casos de estupro de vulneráveis. Somente no mês de março, gente, foram 13 denúncias. O estupro de vulnerável envolve todo o ato libidinoso, como beijo e toque, por exemplo, com pessoas que tenham menos de 14 anos de idade. Um crime que tem gerado alerta em Três Lagoas. Foram 10 vítimas por mês, entre janeiro e março. Outras cinco ocorrências de atos sexuais não consentidos envolvem adultos neste período. É importante que as pessoas saibam que isso é considerado crime. Nós vemos muitas meninas de 12 anos já convivendo maritalmente com homens. É crime de qualquer jeito. O Conselho Tutelar, a polícia tendo notícia, é registrado o BO e a pessoa vai responder por estupro. A delegada também explica que no caso dos adultos, a configuração de crime se dá quando o ato libidinoso não é consensual. Mesmo que no início haja uma relação consentida, se a partir do momento a mulher ou até mesmo o homem não aceitar aquele ato, aquilo é considerado um estupro. A pessoa tem que obedecer. Só é um ato sexual consentido aquilo que dois adultos concordam. A maioria das ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa ou ambiente no qual a criança costuma frequentar. A internet e as redes sociais também têm colaborado com esse tipo de crime e pela fragilidade das crianças. Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontam que as vítimas em Três Lagoas têm entre 7 e 13 anos. A delegada acredita que as denúncias aumentaram devido à divulgação de casos noticiados pela imprensa. As mulheres estão se conscientizando mais, principalmente das situações onde elas nem percebiam que estavam sendo vítimas desses crimes. Em muitos casos, por medo ou vergonha, as mulheres demoram meses para comunicar o fato à polícia. Mas é preciso agir justamente da forma contrária. As provas se perdem com facilidade, principalmente as provas periciais, material genético, testemunhas, passo-tempo, a gente não consegue identificar. Então é importante que, assim que ocorrer o fato, procurar a polícia imediatamente. Saiba como e onde denunciar. Durante a semana, em horário comercial, na Delegacia da Mulher, na Rua Oscar Guimarães, número 1655. O telefone é 6735210227. Aos finais de semana ou à noite, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, na Rua João Carrato, número 3425. O telefone é 6739191500. Através da Polícia Militar, no 190. Ou a Central de Atendimento à Mulher, no número 180.